Primeiro, a importância de ter o centro histórico da nossa cidade sendo reconhecido. Saber que Manaus iniciou por aqui, em um período em que nós tínhamos a borracha como a nossa mola da economia. E esses prédios do centro histórico nos trazem muitas lembranças boas. E trazer para o Cassina esse prêmio de arquitetura com reconhecimento mundial é muito importante para que a gente possa também trabalhar em revitalização de outros espaços aqui no centro histórico de Manaus. O Cassina é um espaço lindo, além de tudo, de ser um espaço completamente instagramável, é um espaço muito útil para a comunidade, não só em geral, mas especialmente a comunidade voltada para a economia criativa, os profissionais da economia criativa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma